Tá certo? Deixa eu voltar a falar com o Marcel Mercúrio. A gente fala agora de um carudo que foi flagrado furtando uma caixa cheia de chocolates. O detalhe é que esses chocolates seriam doados por meio de uma arrecadação que está sendo feita para crianças carentes, agora, para Páscoa. Não é isso, Marcel? É, Cristiano, antes de tudo, quero agradecer o Vitor, proprietário de uma rede de academias em Curitiba e região metropolitana. São mais de 45 academias, Cristiano. Ele mandou a nossa equipe, a nossa produção da Band, relatando o seguinte. Marcel, estamos fazendo uma arrecadação, queremos fazer uma entrega para duas mil crianças, né? Com a ajuda do Bora Paraná, ele falou assim, quero que vocês acompanhem o que a gente faz pelas crianças carentes, tanto de Curitiba como região metropolitana. Então, todas as academias, Cristiano, estão fazendo ali, o pessoal, chega ali, o pessoal vai treinar, deixa uma caixinha de chocolate, um ovo, alguma forma para tentar deixar a Páscoa das crianças mais felizes. Olha o que aconteceu nesses últimos dias, Cristiano. Um rapaz foi numa das sedes dele, no bairro do Chaxim, entrou, estourou a porta, revirou a academia, mas sabe o que ele queria? Levar a caixa com os chocolates que seriam doados para as crianças carentes ali da região, principalmente do bairro do Chaxim, onde é essa academia. Cristiano, ele está revoltado, ele falou assim, Marcel, eu não aceito isso aí, eu queria divulgar, queria que quem soubesse quem esse rapaz faça a denúncia, através até da nossa produção do Bora Paraná, que ligue o 90, ligue o 97 da Polícia Civil, que ligue na sede do COP, denuncie, Cristiano, por quê? Porque eu não aceito esse rapaz vir, levar o chocolate, se tivesse levado o computador, eu dava um jeito, comprava outro, tivesse levado outras coisas. Mas o chocolate das crianças, eu fico chateado, porque a gente está programando duas mil crianças receberem chocolatinho, né, Cristiano? Tem muita gente que não pode comprar uma caixa de chocolate ou até mesmo um ovo de Páscoa. Então a gente ia tentar, de alguma forma, deixar a Páscoa mais feliz dessas crianças carentes. Mas ele falou que continua fazendo arrecadação, que vai continuar tentar arrecadando esses chocolates, mas pede quem souber, quem seja esse cara de pau, esse rapaz carudo, que entra na academia ali durante a madrugada, estoura a porta, revira toda a academia e leva ainda a caixa de doação de chocolate que faça a denúncia para esse rapaz seja preso, denunciado, né, Cristiano? Que tome um corretivo correto da justiça, né? Com certeza, não vai ficar preso, né, mas que se incomode um tanto para realmente não fazer mais isso.